Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Como que vocês estão? Hoje é o quê? Sextou, sexta-feira, apesar que você não vai estar esse... Quer dizer, você pode assistir esse vídeo numa sexta-feira, você pode assistir um dia que você quiser, não é mesmo? Sextou por aqui, o que eu vou fazer? Hoje eu preciso sair, dar um sol de lascar o coco lá fora, só no dia que a gente não vai pra praia, né, gente? Eu preciso ir no mall, lá no Mall da Zara, que eu tenho que devolver umas coisinhas que eu comprei na promoção, que tá rolando uma mega promoção lá depois do 4 de july, ainda continua, não sei se na loja física, no site pelo menos estava, só que não deu em mim, então vou lá devolver, e aí eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês se continua na promoção, o que que vai vir de cores pras novas temporadas, e vou mostrar o que mais que eu vou fazer no mall pra vocês também, depois se qualquer coisa eu mostro no supermercado, vou fazer um vlog hoje de sexta-feira pra vocês irem comigo passear nesse dia, e não me apresentei, né, você não me conhece? Eu me chamo Priscila Fregona, tô falando aqui do estado de New Jersey, e hoje eu vou levar vocês pra passear um pouquinho comigo, ó, follow me, por favor, me siga aqui, se inscreve nesse canal, dá joinha nesse vídeo, vai me seguir lá no Instagram, que eu mostro muita coisa em tempo real também, estou de cabelo novo, estou me achando, tá? Eu mostrei tudo lá no meu Instagram, e é isso, bora comigo? De vez em quando assim que eu tô me sentindo sozinha, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou levar meus amores, minha família aqui da internet pra passear numa sexta-feira comigo, nesse de calor, que eu não vou passar calor sozinha, né? Me conta se onde você tá agora, tá frio ou calor, que eu quero saber, que é bom que a gente troca informações pra eu saber de onde vocês são, tá bom? Bora! Espero que o som não esteja muito alto, que eu quero mostrar muitas coisinhas pra vocês, bora! Deixa eu mostrar meu lookinho de hoje logo aqui no espelho, né, aproveitar, vai que lá o som tá muito alto, eu não consigo falar com vocês, eu já consigo mostrar aqui de casa, ó, como tá muito calor, estamos no verão, coloquei uma blusinha de alcinha, inclusive é da Zara, esse shortinho também é da Zara, uma sandalinha bem fresquinha no pé, da Shein, e minha bolsinha. E bora! Tchau, 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 tchau! E sim, a loja está toda na promoção, galera! Olha isso! Com peças a partir de 9 dólares! Caraca, nem acredito, a loja toda está na promoção, vou mostrar algumas coisinhas pra vocês. Gente, tem blazer, que era 89 dólares, saindo por 39,90, desse azul que vai usar muito nessa temporada, não tô entendendo, ó, que lindo! Olha o vestido! E tem muitas opções de blazer, olha isso! E todos esses aqui estão a partir de 39,90. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no corpo, que coisa mais linda, olha o azul com o marrom, que chique, que elegante que fica! O corte é muito bom, gente, deles, o tecido é muito bom, olha isso! Vou mostrar três opções aqui pra vocês, que a loja tá meio bagunçada, não sei se vai dar pra mostrar muita coisa. Olha esse, bem oversized, de outra cor de azul, que lindo! Gente, eu amo assim, ó, quando passa do short, ou mesmo quando você tá de calça, que fica bem comprido, olha que maravilhoso! Caraca, eu amei demais! Olha que lindo esse chamise, você pode usar tudo fechadinho aqui em cima, colocar um short jeans, ou só um shortinho assim, e deixar aparecendo, olha isso, que elegantérrimo! Ou dá pra usar como vestido também, pena que o provador tá fechado, gente, ainda, mas olha que maravilhoso! Gente, que perfeito! Tecido lindo! Essa é a parte da coleção nova, é a parte que não está na promoção, mas que dá pra ver que as cores que eles estão colocando na promoção, tipo, olha, vai continuar usando muito, apesar que tem muito neutro também, mas muita peça de etnia, olha isso, olha que linda essa bolsa! Aqui já são as peças que não estão na promoção, ó, coleção nova, mas bora caçar a promoção, né, gente? Que é o que a gente gosta! Ó, dá um look na coleção nova, olha as cores, o verde, verde neon, verde limão, essas cores bem vivas vão causar muito, 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 gente, olha isso! Ó, essa é toda a parte da coleção nova, olha esse sapato lavanda aqui, perfeitoso! Tchau! Tchau! Obrigado. Olha a minha saia, igualzinha da Shein, gente, idêntica, que eu já mostrei pra vocês, mas ela está R$15,99, mas olha quanto custava, R$50,00. Ó, tem um monte de blazer cropped, tem bastante coisa ainda na promoção, viu? Ó, todas essas partes são de coleção nova, ó, e as cores todas que tenham das mesmas roupas na promoção. Olha como que é bom, que eu falo pra vocês que xadrez sempre volta, gente, quer dizer, xadrez nunca mais vai sair. Olha aqui, esse aqui da coleção nova, ó, no rosa e no azul, que eu comprei inclusive na promoção da coleção passada. Olha, eu não vou comprar nada, já tô aqui na fila, olha o tamanho da fila, só pra poder devolver as coisas que eu tinha, que eu precisava, que eu preciso devolver, gente, olha isso. Mas já tô aqui, né, vou ficar. Minha gente, eu quase morri na fila daquelas áreas. Só fui devolver mesmo, não comprei nada, mas tô acabada. Nossa, tava muito grande isso, vocês viram. E agora eu venho aqui na prática de alimentação, tá bem cheinha, meu olho já ficou vermelho, ó. Eu vou comer um sushi, depois vou partir pra outra loja procurar o presente de sede. E eu mostro um pouquinho pra vocês também, gente, já é aniversário pra ir amanhã, de um aninho, com a minha princesinha. Mas agora eu vou comer, porque já são 3 horas da tarde, tô azul e só. Gente, já tá na hora de descalfar, mas eu nem consegui achar o presente de sede ainda. Mas eu parei aqui agora pra comer. Vou dizer que eu mostrei pra vocês, é muito gostoso. Tem um stand aqui no mall que faz manga, tem verde, é madura e tem vários temperos. E pra colocar limão e sal, tô viciada em comer isso. Agora eu vou comer aqui rapidinho, vou buscar o Fave. E aí eu mostro pra vocês o presente de sede que a gente vai comprar. Gente, já tamo no TJ Maxx, já busquei Fave, tô aqui escolhendo o presente. Olha isso, que eu não aguento. Só que eu não sei se vai caber nela pra usar ainda nesse verão. Olha que lindo, vem a calcinha, o bode e o chapéuzinho da Harley. Olha que maravilhoso. E eu também gostei dessa capa de chuva aqui, ó. Essa aqui já é um pouquinho maior, já dá pra usar mais. Tem 3 peças, ó. Uma blusa, capa de chuva e uma calça. E tem da Minnie. Qual vocês levariam? Deixa aí nos comentários, essa aqui da Minnie também é 3 peças. Vem, ó, a camisetinha dentro, a jaquetinha com capu e a calça. Olha isso, gente, não aguento. Deixa eu mostrar um pouquinho das coisas de bebê pra vocês, aproveitando que eu tô aqui. Olha isso, gente, que lindo. Olha esse casaco. Esse aqui tem vários dessa marca, da Lira Me e tá, vou mostrar o preço pra vocês, R$19,99. Ó, tem conjuntinho da Champion. Gente, aqui no TJ Maxx tem muita, muita coisa. A gente veio aqui porque é perto da padaria japonesa que a gente ama, quem me segue no Instagram sabe. A gente já vai comprar pãozinho pra tomar café amanhã. Ai, gente, olha isso. Olha isso, que lindo. R$9,90. É muito barato, né? Nossa, é muito barato a roupa de criança aqui, gente, sério. Vale muito a pena. Olha que lindo. Olha que fofura. R$9,90. E o de bebê ainda é de pirar mais ainda, ó. Tem cartas aqui também, ó, R$9,90. Só que esse aqui já não dá na Sage. Cartas aqui é mais pequenininho, pra três meses. Ela vai fazer um ano. R$9,90. Gente, vou levar esse aqui, que a Isis escolheu, amou. É o que ela mais ama, é cavalo marinho. Inclusive, ela tem uma tatuagem de cavalo marinho. E olha que coisa mais linda essa jaqueta. Gente, eu tô pirando. Olha isso, do Holy Tunes. Eu amei, amei, amei. Tá, quanto? R$39,99. Que massa. Gente, já tô fazendo o marido gastar dinheiro. Gente, mas ó que lindas essas cuecas. Maravilhosas. Eu gosto assim, ó, de microfibro. Tá R$19,90. Vem três cuecas da Kelvin Klein. Ele já pegou a dele ali. Que eu escolhi. Ó, tem várias cores. Tem essa com cinza. Cinza é mais escuro. Preta. Gente, é muito barato. Vem três cuecas. Essas cuecas são muito boas. O que eu mais gosto é branca, mas não tem nenhuma branca. Ele tava falando que eu quero pra ele vir sozinho. Porque eu sempre faço ele comprar mais coisas do que pra comprar. Essas camisas aqui pra dormir também são ótimas, ó. R$14,99. Tem ela dessa marca, que é muito conhecida aqui. E da Tommy. Essa. Também tá R$14,99. Tá aqui hoje. O som não está alto aqui. Já vou mostrar os perfuminhos que tem pra vocês, ó. Tem desodorante da Kelvin Klein por R$7,90. Tem... Esse aqui é shower gel, ó. Pra barba da Burberry. R$12,99. Tem uma euforia da Kelvin Klein. R$29,99. Tem outro Kelvin Klein aqui atrás. R$19,99. Esse aqui é o 2. Eu acho que é. Não, eu não sei qual que é esse aqui. Não conheço esses perfumes. Tem uma Eternity aqui, ó. R$36,99. Aí tem da Tommy. R$19,99. E o On Shock. R$19,99. Esse aqui tá mostrando as masculinas, porque a gente tá na sessão masculina. Ah, tem outro aqui também. Daqui é o Kelvin Klein, ó. R$29,99. É muito bom comprar perfume no TJ Maxx. Já saímos do TJ Maxx. Agora vamos comprar pãozinho. Essa é a padaria. Eu nem sei se eu já mostrei, gente, aqui no canal. Acho que não, ó. Esse é o nome da Bakery, que eu amo. Ah, não. Se não tiver vacinado, tem que entrar com máscara. Mas nós estamos vacinados. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês das delícias que tem aqui, gente. Esse quadro, ó. Acho que é o mais maravilhoso da vida. Eu vou ter só dois, só. Só, ó. É tudo gostoso, ó. Esse cross também é maravilhoso. O que eu mais gosto é esse. Esse, amor. Os dois são iguais. Eu tô mais fofa, mas... Eu amo esse frio. Eu amo esse cara. Eu amo esse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.